Dona Maria O canoeiro só rimar na proa, cuidado canoeiro pra canoa não virar No alto mar tem muita coisinha boa, tem canoa pra quem quiser passear O canoeiro só rimar na proa, cuidado canoeiro pra canoa não virar O meu navio deu um tombo, ele bombiou, bombiou mas não virou lá no alto mar O meu navio deu um tombo, ele bombiou, bombiou mas não virou lá no alto mar Dona Maria cuidado na saia, no balanço da canoa o vento pode levantar O canoeiro só rimar na proa, cuidado canoeiro pra canoa não virar Dona Maria cuidado na saia, no balanço da canoa o vento pode levantar O canoeiro só rimar na proa, cuidado canoeiro pra canoa não virar No alto mar tem muita coisinha boa, tem chão gato e tem canoa pra quem quiser passear O canoeiro só rimar na proa, cuidado canoeiro pra canoa não virar O meu navio deu um tombo, ele bombiou, bombiou mas não virou lá no alto mar O meu navio deu um tombo, ele bombiou, bombiou mas não virou lá no alto mar O meu navio deu um tombo, ele bombiou mas não virou lá no alto mar Música 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 O beija-flor beijo Maria naquele pé de joar, beija-flor diz a Maria eu também quero beijar. Música 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 Bicho do mato menino, que bicho feio, bicho da cara preta, tenho cabelo vermelho. Música 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 Bicho do mato menino, que bicho feio, bicho da cara preta, tenho cabelo vermelho. Bicho do mato menino, que bicho feio, bicho da cara preta, tenho cabelo vermelho. Tenho um casal de coelho, tenho um casalzinho de pato, tenho um casal de gato e tenho um casal de kiné. Música 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 Bicho do mato menino, que bicho feio, bicho da cara preta, tenho cabelo vermelho. Bicho do mato menino, que bicho feio, bicho da cara preta, tenho cabelo vermelho, tenho um casal de coelho, tenho um casal de pato, tenho um casal de gato, tenho um casal de kiné. Música 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 Bicho da cara preta, que pega minha mulher. Música 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 Peça licença pra falar de Alagoas, que a minha terra é boa, foi aonde eu nasci, e até hoje o povo diz que é terra de homem, valente, marachal e presidente, que descobriu o Brasil. Peça licença pra falar de Alagoas, que a minha terra é boa, foi aonde eu nasci, e até hoje todo diz que é terra de homem, valente, marachal e presidente, que descobri o Brasil. Em Alagoas tem homem que falou, coroné e doutor, homem de carteforia Toda vez que ele ia, cobria nossas terras, ia vencer as guerras, e todas as guerras ele vencia Peço a licença pra falar de Alagoas, que a minha terra é boa, foi aonde eu nasci Já hoje o povo de que é terra de homem, valente, marechal e presidente que descobri o Brasil Peço a licença pra falar de Alagoas, que a minha terra é boa, foi aonde eu nasci Já hoje o povo de que é terra de homem, valente, marechal e presidente que descobri o Brasil Em Alagoas tem homem que falou, coroné e doutor, homem de carteforia Toda vez que ele ia, cobria nossas terras, ia vencer as guerras, e todas as guerras ele vencia Amar o Maurício também tá aqui, descorrão gostoso Você vai dar essa porra muito toque Cris, você vai dar essa porra muito chief Música 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 Zé Finha se casou com um agricultor, não é o que o povo diz, nem o que alguém falou, não pegou na enxada, nada ela sofria, só levava a vida do jeitinho que queria, descansa Zé Finha, descansa Zé Finha, casa com um agricultor, eu aconselho a menininha. Descansa Zé Finha, descansa Zé Finha, casa com um agricultor, eu aconselho a menininha. Música 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 Ave Maria, parece até a Genofarias, comandando o programa Feira de Caruaru. Música 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 Subi naquela serra, fui pra ver meu bem passar, linda menina, eu nasci pra te amar. Subi naquela serra, fui pra ver meu bem passar, linda menina, eu nasci pra te amar. O daqui tu vem daí, vem de lá que eu vou de cá, vou pedir a Santo Antônio para contigo casar. Música Subi naquela serra, fui pra ver meu bem passar, linda menina, eu nasci pra te amar. Subi naquela serra, fui pra ver meu bem passar, linda menina, eu nasci pra te amar. O daqui tu vem daí, vem de lá que eu vou de cá, vou pedir a Santo Antônio para contigo casar. Música 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 Subi naquela serra, fui pra ver meu bem passar, linda menina, eu nasci pra te amar. Subi naquela serra, fui pra ver meu bem passar, linda menina, eu nasci pra te amar. O daqui tu vem daí, vem de lá que eu vou de cá, vou pedir a Santo Antônio para contigo casar. Música Isso, Lídeo Cavalcante, Ave Maria, parece o agresto em festa, meu filho. Olha o São João gostoso, tem muita pamonha, milho verde, canjiga, é o São João bom, é o São João do sertão. Vixe Maria, que nordeste maravilhoso, minha gente. Vamos embora! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Eita forró gostoso parece o forró de vambulhões e caruaruza da flauta Então vamos simbora Música Música Morena bonita da palmeira Morena bonita da palmeira Morena bonita da palmeira Morena bonita da palmeira Vem cá morena pra sombra do povo Que eu fico louco pra te namorar E depois vem pro meio do guerreiro Pisando maneiro Vamos sambar me dá teu amor Que também de dor E vamos casar Vamos ter muitos filhos depois Viver só pra nós dois e nunca brigar Vamos ter muitos filhos depois Viver só pra nós dois e nunca brigar Música Música Morena bonita da palmeira Morena bonita da palmeira Vem cá morena Vem cá morena pra sombra do povo Que eu fico louco pra te namorar E depois vem pro meio do guerreiro Pisando maneiro Vamos sambar me dá teu amor Que também de dor E vamos casar Vamos ter muitos filhos depois Viver só pra nós dois e nunca brigar Vamos ter muitos filhos depois Viver só pra nós dois e nunca brigar Música 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 Eu sou forte, meu cara até duro Eu sou enxope puro, não sou coisa de comer Eu sou forte, meu cara até duro Eu sou enxope puro, não sou coisa de comer Eu sou forte, meu cara até duro Na faixa do seu rádio vou botar pra derreter Eu não sou atrevido, sou muito ligeiro Eu sou prisioneiro aqui dentro do forró Sou maior e sou verdade pura Não bota muito, se fura que é caixa de vidro só Mexa com meu forró, danado, mexa Vai se cortar todinho Música Música Eu sou forte, meu cara até duro Eu sou enxope puro, não sou coisa de comer Eu sou forte, meu cara até duro, na faixa do seu rádio vou botar pra derreter Eu sou forte, meu cara até duro, eu sou enxoque puro, não sou coisa de comer Eu sou forte, meu cara até duro, na faixa do seu rádio vou botar pra derreter Eu não sou atrevido, sou muito ligeiro, eu sou prisioneiro aqui dentro do forró Sou maior e sou verdade pura, não bota a mão que se fura que é caco de vidro só Quem tá tocando é tudo da parceira, meu filho Sim, tem forte minha filha, tem forte Aí, aqui é porra, foi todinha Oxe, sim Oh Zaza, Zaza, isso sim que é mulher O que ela quer, eu dou o que eu quero, ela quer É meu pedaço de céu, é a minha salvação Se perder essa mulher, vou morrer do coração Oh Zaza, Zaza, isso sim que é mulher O que ela quer, eu dou o que eu quero, ela quer Nosso amor começou em uma noite de São João Ela acendendo a fogueira e eu soltando o balão A moçada no terreiro fazendo adivinhação Oh Zaza, Zaza, isso sim que é mulher O que ela quer, eu dou o que eu quero, ela quer Ela é a minha vida, meu amor, minha paixão É meu pedaço de céu, é a minha salvação Se perder essa mulher, vou morrer do coração Oh Zaza, prepara a comida aí, minha filha Tá muito gostosa a sua comida Vamos embora Essa Zaza é muito bonitinha Passei a noite inteira sonhando com ela Sonhando com ela e não pude dormir Passei a noite inteira sonhando com ela Eu não quero ela e não fico mais aqui Eu não mereci, ela tem isso comigo Isso vai ser um castigo que Jesus mandou Ela me deixou e nunca passou fome Ela arranja outro homem e eu arranjo outro amor Só fico pensando e o tempo passando Só fico lembrando no que aconteceu Só fico pensando e ela achando graça Ela morre, mas não acha um amor igual o meu Passei a noite inteira sonhando com ela Passei a noite inteira sonhando com ela Sonhando com ela e não pude dormir Passei a noite inteira sonhando com ela Eu não quero ela e não fico mais aqui Eu não mereci, ela fez isso comigo Isso vai ser um castigo que Jesus mandou Ela me deixou e nunca passou fome Ela arranja outro homem e eu arranjo outro amor Só fico pensando e o tempo passando Só fico lembrando no que aconteceu Só fico pensando e ela achando graça Ela morre, mas não acha um amor igual o meu Só quem sabe ela onde vai, Janjão Não é não, Zé da Flávia? Eita, sapate, dona É que é bom a noite inteira Vai só no Iquitum Eita, sapate, dona kannst her, cora Eita, sapate, dona Eita Eita Eita, sapate, dona Eita, sapate, dona Cuidado menina com namoro no escuro Porque senão você vai perder o seu futuro Cuidado menina com namoro no escuro Porque senão você vai perder o seu futuro A filha da minha vizinha agora só namora no escuro Nem tem dia e nem tem hora Nem tem conselho pra ela se ajeitar Ela disse sou uma jovem e precisa aproveitar Olha o pensamento da menina deu errado Quando alguém não esperou, tá aí o resultado Agora menina você não é mais aquela Que sai pelos escuros à procura de paquera Agora menina você não é mais aquela Que sai pelos escuros à procura de paquera A namora não escuta nada Se você contar comigo você vai ver Cuidado menina com namoro no escuro Porque senão você vai perder o seu futuro Cuidado menina com namoro no escuro Porque senão você vai perder o seu futuro A filha da minha vizinha agora só namora no escuro Nem tem dia e nem tem hora Nem tem conselho pra ela se ajeitar Ela disse sou uma jovem e precisa aproveitar Olha o pensamento da menina deu errado Quando alguém não esperou, tá aí o resultado Agora menina você não é mais aquela Que sai pelos escuros à procura de paquera Agora menina você não é mais aquela Que sai pelos escuros à procura de paquera A namora não escuta nada A namora não escuta nada Porque você não é mais aquela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.